Nossa homenagem a Caceli O batidão do meu coração na pista escura Se pego, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as cartas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou e eu não descanso Enquanto não pegar Aquela criatura saiu na noite à procura O batidão do meu coração na pista escura Se pego, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as cartas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? O amor me pegou e eu não descanso Enquanto não pegar aquela criatura Saio na noite à procura? Saio na noite à procura O batidão do meu coração na pista escura Se pego, me entrego e eu não descanso Enquanto não pegar Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as cartas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura